Eu quero convidar vocês para assistirem o porquê Manaus precisa de mais guarda municipal. Gire o celular e nos acompanhe. 11h30, hora da saída das escolas. Alguém vai ser assaltado porque não tem guarda municipal na porta da escola. Começa agora o programa de quem vai mudar Manaus. Cidade Prefeito 44. Pronto para mudar. Em poucas semanas, três crimes bárbaros chocaram Manaus. O menino de 10 anos morreu depois de uma briga na frente de uma escola municipal. Depois, um homem e uma mulher foram baleados na frente de uma UPA. Agora, uma mulher grávida foi morta a tiros, na frente dos outros pacientes, dentro de uma UBS. Em cidades onde o prefeito não se omite, onde ele assume a sua responsabilidade, cabe à guarda municipal, à polícia da prefeitura garantir segurança nas escolas, em terminais de ônibus e unidades de saúde. Mas vocês já viram algum agente da guarda municipal fazendo esse trabalho por aqui? Os guardas municipais deveriam estar na rua, na frente das escolas. Não existe isso aqui no nosso bairro. Eu moro bem perto da Praça da Saudade. Não tem guarda municipal, nada. Aqui no Japinha a gente não vê a guarda municipal em luz das partes do bairro. Manaus tem apenas 385 guardas municipais, um número muito pequeno para uma cidade tão grande. Para que você tenha uma ideia, Fortaleza, que é quase do tamanho de Manaus, tem 2.700 guardas municipais. Em Campo Grande, com a metade da população de Manaus, tem três vezes mais guardas municipais. E sabe o que é pior? Aqui em Manaus, apenas 10% dos guardas estão armados. E a culpa não é dos guardas, a responsabilidade é do prefeito. Já que aprovamos lá na Assembleia, há mais de três anos, uma lei que permite armar toda a guarda municipal. Seria muito importante que tivesse a guarda municipal armada, né? Não só lá na Punta Negra, porque só lá que eu vejo. Lá no Parque São Pedro eu não vejo. A área do Tarumão é péssima. Se Manaus tivesse mais guardas e eles estivessem armados, como em outras capitais, muitos crimes que ocorreram em Manaus poderiam ser evitados. Eu vou armar 100% da guarda e vou contratar 3 mil novos agentes. Mil deles no primeiro ano de governo. A mudança é Roberto. É o Roberto Cidade. Vai! Cidade é recebido com festa por onde passa. Manaus tá mostrando o que quer e vai mudar. Campo com o Roberto Cidade. Agora é Roberto Cidade 44. E as pesquisas já confirmam o que a gente vê na rua. Cidade empata na liderança do primeiro turno. E na simulação do segundo turno, da Cidade em primeiro. Segundo pesquisa Exame Futuro. Roberto Cidade prefeito. É o Roberto Cidade. Ei, Davi. Olhando aqui as pesquisas, ó. Sai fora, mano, que é 44, papai. Esse cara é boa gente, tá junto e tá presente. E chave e pirrava, o cara é o trator. Tira o projeto, papel e vai tirar a realidade. Tudo que Manaus precisa é do Roberto Cidade. O Roberto Cidade é do Roberto Cidade. Termina agora o programa Cidade Prefeito 44. Tira o projeto.